Conceitos de viagem no tempo Além da exploração espacial, a série também lidava com paradoxos temporais e viagem no tempo em alguns episódios audiência internacional. A série foi transmitida em vários países, conquistando fãs em todo o mundo desenvolvimento de personagens secundários. Ao longo das temporadas, os personagens secundários foram desenvolvidos mais profundamente, ganhando suas próprias histórias e arcos lutas espaciais épicas. Andrômeda apresentava batalhas espaciais emocionantes e visualmente impressionantes influência de Rodenberry. A visão otimista do futuro e o foco na exploração e na diplomacia refletiam a visão de Gene Rodenberry para a ficção científica Aventuras Únicas. Cada episódio trazia uma nova aventura, enquanto contribuía para a história maior da série. A visão otimista do futuro e o foco na exploração e na diplomacia refletiam a visão de Gene Rodenberry. A visão otimista do futuro e o foco na exploração e na diplomacia refletiam a visão de Gene Rodenberry. A visão otimista do futuro e o foco na exploração e na diplomacia refletiam a visão de Gene Rodenberry.